Agora, a gente falou do Botafogo, né? O Texter aí que falou até que tem mais dinheiro que o Barcelona. Se eu quiser, eu vou tentar contratar o Cavani, sim. Aí você vê no Cruzeiro, o Ronaldo, que já chegou um pouquinho com o pé atrás. Não é aquele cara como o Texter. O Texter já mostrou que ele é fanfarrão. Eu vou atrás, eu vou trazer o treinador. É um cara grande, como você falou, já tem partes de outros clubes grandes, inclusive da Europa, o Texter. Agora é o Vasco, cara. O Vasco deve ser vendido por 700 milhões de reais, mais a reforma de São Januário. Ou seja, passaria de um bilhão de reais. O torcedor do Vasco está até falando, o Vasco é outro patamar mesmo, o Vasco é maior, é mais caro. Cara, vai mudar. Eu não me conformo com esses valores que você está dando. Olha o que é administração, o que é... Eu fico olhando assim. Você acha que é barato? A gente estudou um pouco de matemática também. Eu tenho a ver, eu sei fazer equação do segundo grau, jogo de sinais, pessoal numérica. Tive a tabuada dos nove e tudo. É inadmissível olhar uma instituição como o Vasco, como um Cruzeiro, como um Botafogo, não valer mais do que um jogador europeu. Não vale mais do que um jogador europeu. O Mbappé é mais caro que isso. O Keitá, o Keitá joga no Liverpool, fica no banco. O Keitá foi vendido por 70 milhões de euros, esse é o da Alemanha. É do Leipzig. Eu digo que não é possível que um Botafogo, um Cruzeiro... Com a história que tem. E os brasileiros, o time brasileiro, onde os jogadores brasileiros são valorizados pra caramba. Ô, Mbappé, é o seguinte... A ideia do investidor no futebol é comprar timinho. Presta atenção, a ideia inicial. Era de comprar, tem um timinho lá, em Nogueiró, a gente vai investir e tal. Essa é a ideia inicial. Pra aprender jogador na época. Só que quando eles perceberam... Peraí. Mas os grandões estão numa pinda ímpar desgraçada. É isso mesmo. É isso que eu entendo. Não entra na minha cabeça. Eu ia comprar... É oportunidade. É. É oportunidade. Ainda mais que os clubes agora estão virando empresas. Exatamente. Então eles vão... Eles vão dar o valor deles que eles querem. Eles vão virar empresas e acabou. Mas quem é esse tal de Botafogo? O cara vai lá... Pô, o cara tem 100 anos de história. Jogou isso. Foi seleção brasileira. Esses caras... Esses caras... Isso aí mesmo. Por esses caras... Eu lembro que os empresários pegavam... Mas eu concordo com a revolta do Vamp, cara. Mas a revolta do Vamp... Isso é o que o professor falou. Porque pra eles... Olha o preço do Botafogo. O do Botafogo é 70 milhões de dólares. O cara chegou no Cruzeiro com 400 milhões de reais. 400 milhões. Em 10 anos, amigão. Em 10 anos. 40 por ano. Aí eu tava olhando aqui a... Vamp, rapidinho. Break pra Rádio Jovem Pan. Eu nem sei pra qual câmera, mas que eu olho. Tá uma aqui, uma aqui. Break pra Rádio Jovem Pan. A gente segue na TV Jovem Pan e no YouTube. Quem tá no YouTube, deixa o seu like. É muito importante pra gente. Vamp. Aí eu tava olhando assim, é... Isso aí é verdade mesmo. Os empresários, o que os empresários faziam? Lógico. Compravam um Monte Azul. Terceira divisão do Campo Ano Paulista. O Dax de Família que tem... Já compra, que é deles mesmo. Os times pequenos. O Figue, o Juan Figue, que morreu aí esse dia. Comprou um time pequeno. Não deu pra prender jogador. Prende aqui, prende o problema. Aí os caras começaram a olhar. Como é que pode? Eu tava vendo uma operação. Há quatro anos atrás, esse menino tava lá no Audax. Quatro, cinco anos atrás. O Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães não pode valer um Botafogo do Rio. O Bruno Guimarães, ele foi vendido agora quase 50 milhões de euro. E você pega 100 milhões de euro, dá 700 milhões, né? Quase 700 milhões. Se você pega 100 milhões de euro, vamos supor que a dívida do Vax é 700, você tem 500 milhões. O Cruzeiro e o Botafogo. O Cruzeiro tem uma dívida de 100 milhões. Eles foram o preço do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, outro dia tava aqui, era do Audax, tava lá na linha Osas. Se você converter, se você converter, 70 milhões de dólares, o preço do Cruzeiro e o preço do Botafogo. Vai pagar em 10 anos ainda, né, Bruno? São 70 milhões de dólares. E tem uma coisa assim. É um absurdo isso aí. E esses times estão sendo vendidos porque eles chegaram no fundo do poço. O Vasco, que tem uma das cinco maiores torcidas do país, ele foi rebaixado pela primeira vez em 2008, já tem mais de uma década, e não saiu disso. O Vasco continua a Série A, B, Série A, B, tá na B. Fica, ela intercala direto. Então, dá na cara que ele não sairia do buraco sozinho. Então, ele teve que negociar o clube. E outra coisa que é importante saber, né? O torcedor fica muito, acha que vai virar um Manchester City brasileiro. Tem que saber qual a intenção do cara que tá comprando. Ele quer virar uma potência, ele quer vender jogador. Mas a oportunidade é muito boa. Por quê? Como o André Leigh falou, ele vai comprar um clube de futebol ou ele vai comprar um atleta? Quantos atletas ele tem no clube de futebol? É todos dele. É todos dele. É todos dele. Então, a oportunidade... Exato. Ele já tem time lá fora que ele pode botar... Ele comprou uns 30 jogadores. Esse do Vasco. O André Leigh vai comprar no Rio de Janeiro. Atenção, ele não tá comprando lá no fundo. Ele tá comprando no Rio de Janeiro, pertinho do Corcovado. Todo mundo conhece. Tem o estádio junto. Olha a instituição que é. A instituição. Quer dizer, veja, ele comprou, cara. É aquele leilão que ia aparecer. Você comprou um negócio que... Nossa, se eu comprei baratinho esse leilão. Ah, mas tem que tirar o cara que tá morando lá. Tudo bem, a gente tira. Compensa esse esforço todo. Então, eu acho que é por causa disso. Os dirigentes detonaram os clubes. Acabaram. Grandes clubes. Acabaram, é verdade. Deixaram os clubes na maior pindaíba. Tá todo mundo devendo aí. Vai pra Justiça do Trabalho e levanta sobre os grandes clubes brasileiros. Vê o que acontece lá. Entendeu? Quer dizer, os caras todo dia batem um cara pra receber lá. Devo, não nego, pago quando puder. É assim que funciona. Um Felipe Cotinho, mais caro que o Vasco. O Felipe Cotinho, que saiu de lá da base do Vasco. Ele é mais caro que o Vasco. A dívida do Vasco. E a compra do Felipe Cotinho gerou em torno de 80, 100 milhões de euros. E uma dívida de 700 milhões. Aí eu tô olhando. Esse fundo que tá comprando o Vasco, que tá entrando, ele pertence à Gênero. Ele confirmou o Gênero. Da Itália, né? E a Gênero tá pra cair. Para aí, ó. Que a gente volta agora pra Rádio Jovem Pan. Então, como o Vamp gosta de falar pra todas as plataformas. É, plataformas não dá. Pode falar que agora a gente tá na rádio, tá na TV, tá no YouTube. Não, e vamos falar do Mbappé. O Mbappé, então, ele é os três somados. Sim, é isso. O Mbappé vale Botafogo, Cruzeiro e Vasco juntos. Então, eu concordo com o Vamp e eu concordo com o André. Ao mesmo tempo que é um absurdo pros clubes, é uma maravilha pros empresários. A câmera vem aqui, vem aqui. Dá pra ver aqui, dá pra colar aqui. Pertinho não, cadê? Não vai dar pra ver daí. Dá não, né? Dá, dá pra ver os números ali. Dá, dá, dá. A pensão de Gabriela foi pra 20.229. Se eu economizar isso, eu como um clube de futebol pra mim. Que isso, cara? Tá mandando aqui agora. Você tá mostrando a pensão do Tostinho. É, vai pro GPM. Vai pro GPM. O cara me manda aqui no programa esse horário pra dizer que quando foi a pensão de Gabriela e Giovana. Vai abalar o Vampeta no programa. Então é o seguinte, eu faço matemática. Então se eu economizar isso aqui durante dois anos, eu tenho um time de futebol. Você compra um clube de futebol. Você viu quanto foi aí, ó. Não é mentira não, aí, ó. Foi. Pensão de Gabriela. Tem que trabalhar mesmo. Foi o que o André falou. Foi o que o André falou. Ao mesmo tempo que é. E se não pagar, vai preso, viu? Acabou com o Vampeta. Acabou. Não pergunta mais nada, não. Acabou o dia do Vampeta. Acabou o meu dinheiro, o matemático. Caiu o equilíbrio. Não me manda agora isso aí. Nem alcancei, velho. Como se é triste. Hoje tem que economizar o dinheiro. Você perdeu a fome. Você perdeu a fome. Eu tento recorrer, mas não tem jeito. Não tem jeito de pagar você mais preço. O que o André falou também é verdade. Para os empresários, é uma maravilha o que está acontecendo no futebol brasileiro. Porque esses clubes estão sendo dados para esses empresários. O que é para o Textor? O cara acabou de falar que ele tem mais dinheiro que o Barcelona. O que são 70 milhões de dólares? Porque a gente fala em reais. 400 milhões de reais. Só que a nossa moeda não está valendo nada. A nossa moeda hoje não vale nada. Isso não é a vista. O professor falou. É 10 anos. O outro é 15. O cara ali atira. Isso aí ele vem de um jogador, André. Ele vem de um jogador. Ele fica rendo lá. Tem a base. Por isso que o outro falou assim. Eu quero o treinador lá. O que diz a lei? Só para esclarecer. Porque se eu for ganhar informação. O que diz a lei? A lei diz o seguinte. 10 anos eu falei. Então, 40 milhões por ano. Está certo? Em cima desses 40 milhões por ano, você vai ter que dividir por 12. Está bom? Está certo? Não é isso? Então, em cima dessa divisão, Asmar, tem um determinado percentual na lei que faz com que você pegue... Faz quanto? 500 mil reais. Vai. 500 mil reais para pagar a dívida. Então, vai deduzindo isso. Entendeu? Então, é que dão um número grande, então já dá impactante. Tem gente que pensa que é 400 milhões por mês. Eu vou... Vai virar a Barcelona e o Real Madrid. Não é isso. É que quando o cara põe a conta, ele começa a fazer... Colocar sobre a mesa esse dinheiro. Ele sabe administrar melhor do que a cartolagem. Porque a cartolagem detonou o clube. Presumes que o cara que põe a grana saiba administrar melhor do que aqueles que fizeram até hoje. E o cara que coloca o dinheiro realmente, de fato, é para o futebol, né? É isso aí. E a grana é dele. Para ele ganhar mais dinheiro, ele tem que administrar melhor. É uma empresa. É uma empresa. Ele tem que investir na empresa para que ele possa ter lucro. Então, é isso que ele faz. A administração dele é um cara que vende lá inteligente. Eles deram nossos clubes para ele. Como é o nome daquele atacante que tem no Botafogo lá? Que está um moleque já novo lá. Está arrebentando. Matheus Nascimento. Ele já pega o supermercado com uma mercadoria dessa aí. Ele bota esse menino no Crystal Palace e já leva para lá. O menino deu dois chutes. Daqui a pouco o Monster Night, o Monster City. Quanto é? 50 milhões, 70 milhões de euros. O que é isso? De pounds. E já foi. Paga aí a vista e ele vai ficar... Então, aquilo que o Paulo Souza falou, fome de vitória, também tem que ter para dirigente. Porque os dirigentes brasileiros, eles acabaram com os clubes e por isso que os clubes estão sendo dados de graça. Tem uma história do Macedo. É por isso. E o torcedor, ele gosta. Mesmo o clube sendo um valor, é ridículo. Diante do que a gente sabe que vale Botafogo, Cruzeiro, Vasco, pelo gigantismo desses clubes, o valor é ridículo. Só que o torcedor, ele adora. Por quê? Porque chega desses absurdos políticos que acontecem nos clubes. Os caras aqui querem poder político e acabou. Mas é muito barato, cara. Se tiver quebrado, passa para o próximo que vai entrar aí e acabou. Se não chegar esse aporte, os clubes vão quebrar. O Cruzeiro mesmo, todo mundo falou, se não chegar esse aporte que o Ronaldo fez, ou o fundo lá que está com o Ronaldo, ia quebrar. É aquela história. O Macedo, quando jogava, apesar do Macedo, falou, ó, eu não vou poder ir com você para você assinar seu contrato. Assina tudo, pessoal. Não vou poder ir, mas, ó, não abre mão. É meio milhão. É meio milhão. O cara falou, ó, tem seiscentos mil aqui. Ele falou, não quero, eu quero meio milhão. O empresário, não. Eu sou contrato, não quero. Ele falou para mim que é meio milhão. É a mesma coisa, meio milhão e quinhentos mil. O cara fala assim, meio milhão. O cara se encanta com meio milhão. E você estava comigo. Você estava comigo. Ele falou, é verdade mesmo. Velho, eu vou te dar seiscentos mil. Eu não quero, eu quero meio milhão. O meu empresário falou, você não quer cem mil a mais? Ele falou, não. Ele nem sabia. Ele falou meio milhão para ele. Ele falou, eu vou te dar seiscentos mil. 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 Ele falou, eu vou te dar seiscentos mil.